E a Xuxa, poucas pessoas na televisão brasileira são pessoas assim, Silvio Santos, Faustão e Xuxa. E eu acho que dessa nova geração, uma pessoa que também é bem reservada é a Sandy. A Sandy, você não vê a Sandy em festa? Não, realmente. Ela tem os amigos dela que é de infância, então a Sandy é muito na dela. Mas Faustão, Silvio Santos e Xuxa são pessoas que não circulam na Terra. Você tem razão, cara. É. Você tem razão. Não é aquela coisa, ah, uma amiga minha é amiga do Silvio Santos. Não. É. Não é ele com a família dele. Então ele... Porque, óbvio, o tamanho dele, igual Faustão, o tamanho do Faustão e o tamanho de Xuxa não são pessoas que circulam. E, obviamente... Você acha que isso é uma defesa deles, cara? Eu acho que foi um crescimento natural. Porque, sabe, por exemplo, você vira de novo, voltando à nossa realidade aqui, a de vocês, na verdade, não minha. Quando você tá competindo, ah, mas a Dora nunca vai jantar. Não vai. Por quê? Porque não dá. Ela tem que se adaptar à rotina dela. Então, assim, Xuxa, aconteceu um episódio com a Xuxa três anos atrás, eu já era muito próximo a ela. Um episódio que, assim, me choca muito. Eu cito, até citei ele alguns dias atrás. Ela foi voltou pra Argentina, onde ela fez muito sucesso. Um fã com 40 anos, ao ver ela no aeroporto, ele infartou e morreu na mão dela. Você tá brincando. De mão dada. O cara começou, assim, chorando. Ela falou, calma, calma. Ele caiu do rio e morreu. Meu Deus. Então, assim, é isso que ela desperta nas pessoas. É uma coisa muito forte. Muito maluco. Isso na Argentina? É, saiu. Não foi lá que ela teve um episódio super ruim, que ela cantando... Não, isso foi em Vinha Del Mar. Isso foi um episódio que, na época, a Marlene Matos, que era empresária dela, se esmou de colocar ela. Era um evento de rock, não era? Vinha Del Mar, é como se fosse um Lollapalooza Rock in Rio de anos atrás. Era no festival de Vinha Del Mar, o que tava, no momento, tocando e tal. E Hilaria, de fato, era uma música, por exemplo, um exemplo. Hoje, uma das músicas mais tocadas, por conta da Sofia, eu sei, é o We Don't Talk About Bruno, do filme Encanto. Tá. É a música dois da Billboard. Então, é que eu falava assim, vai ter Lollapalooza, vamos levar os intérpretes dessa música. Não. Não tem sentido. Só que Marlene Matos, na época, teve a brilhante ideia e ela foi cantar no Chile essa música. E fizeram o trocadilho que tem com a música. E a Xuxa não entendeu o que tava acontecendo e ela começou a chorar no palco. É, eu lembro que foi um negócio bem... Mas isso foi no Chile. Mas na Argentina a Xuxa tem uma legião de fãs muito forte. E a Xuxa, na época, até pelo trabalho que foi construído de marketing com ela, a Xuxa só pisava no país quando tinha o presidente esperando. A Xuxa era muito grande. A Xuxa teve programa nos Estados Unidos, em Israel, alguma coisa muito grande. Então, não dava assim, por exemplo, Marlene Matos, a conta em entrevistas, ela fala isso. A Xuxa queria comer em comida em restaurante japonês, no Rio de Janeiro. Não dá pra ela sair de São Conrado, onde ela morava, e vai no Sushi Leblon comer um sushi. Não dá. Então, construiu esse sushi dentro da casa dela. O aniversário de um ano da Sasha, quem fez foi André Guimarães. E tudo isso eu sei de fã. Então, é engraçado que agora... Inclusive, a Sasha me ligou vindo pra cá, que ela tá vindo pra cá semana que vem, e a Sasha falou assim pra mim... A gente já sabia antes de... Não, a Sasha falou assim pra mim, não, porque minha festa de um ano... Eu falei assim, não vai falar pra mim como foi tua festa de um ano, né? Porque eu falo o quê? O que você comeu na festa? Ela... E foi a primeira vez que o McDonald's construiu uma loja, um pop-up store, na casa da Xuxa. Caramba! Então, para os convidados. Peraí, tinha um McDonald's na casa da Xuxa. Para que isso não é teu sonho. Isso é o sonho de pessoas gordas como ele. Não, não, não. É que, é assim... Vou fazer essa cara de quem não quer um McDonald's. Não, não, não quero. É muito grande. É o tamanho do feito. É isso que eu tô falando. É o tamanho do feito. Por exemplo, assim, ó, um outro episódio muito... Que bizarro, velho. É assim, ó, eu sou zero ligado ao futebol. E é esporte. Não sei se vocês já perceberam isso. E é engraçado que amigos de jogadores de futebol que eu acabo tendo, e é muito engraçado que eu não sei nada. Então, assim, eu conheci aqui em Orlando, aliás, ele é muito simpático, Edmilson, que foi tetracampeão. Sim, sim. Daí passaram umas três semanas, eu fui pra Nova York encontrar com o Ronaldo Fenômeno. Eu falei, pô, Ronaldo, eu conheci um cara que jogou bola com você. Eu conheci um cara que jogou bola com você. O Ronaldo falou assim pra mim, que cara? Que cara? Eu falei... Eu falei, deixa eu olhar meu Instagram. Eu falei, Edmilson. Ele falou, pô, ele foi tetracampeão comigo. Eu falei, não jogou a porra da bola. Mas jogou. Eu tô certo. É, eu falei, porra, jogou a bola. Eu tava certo. Então, assim, eu sou zero ligado a esporte. E... Por que eu falo isso? Eu fui pra... Eu conheci, na verdade, a primeira vez que eu tive com o Ronaldo foi em Jerusalém, num evento que tava tendo lá há dez anos atrás. E ele contou pra mim na época, ele falou assim, a primeira vez que o Ronaldo foi pra Jerusalém foi a primeira vez que foi assinado um tratado de paz entre a Palestina e os judeus em Israel. Pra permanência dele vinte e quatro horas no território. Então, assim, você consegue pensar uma pessoa que é assinado um tratado de paz de vinte e quatro horas pra presença dele lá. Sim. Então, assim, até voltando no Ronaldo, é que o Ronaldo, por exemplo, o Ronaldo não é... Eu não comparo ele como o Silvio Santos ou como o Xuxa ou o Faustão, nesse sentido de ser meio OVNI, porque o Ronaldo é o jeito como a gente. Então, é. O Ronaldo vai em festa, o Ronaldo vai onde for. Vou ter uma pessoa que é tão grandiosa quanto o Silvio Santos ou quanto a Ivete Sangala, mas a Ivete é uma pessoa assim, que ela tá em Salvador, ela desce, o porteiro conhece ela, o cobrador, todo mundo conhece ela. É mais acessível. Nossa, eu acho que ela deve ser muito acessível. É, eu acho que você sente com a Xuxa, eu sentirei com o Ronaldo se eu encontrasse com ele. Eu acho que eu não ia conseguir tratar ele normal. Mas Xuxa, Faustão e Silvio Santos são inacessíveis. É. Não é assim, não são acessíveis de jeito nenhum. Inacessíveis ponto, né? Já vi você com eles. Não, já tive com todos. Eu só não tive com o Faustão. É, só não tenho foto com ele. Porque é uma pessoa que é tão engraçada. Quando a pessoa fala assim, aí Faustão tira foto porque ele não é. É engraçado, né? Não é uma pessoa engraçada, é um personagem, né? É uma entidade, eu brinco, assim. Entidade? Tipo assim, não é uma pessoa que você fala assim, pô, o Faustão tá vindo aí. Não, né? Não, ele não tá vindo. É uma movimentação dele. Mas eles são gente boa, tipo, a Xuxa é... A Xuxa é assim, ó, depois que você conhece... Superou suas expectativas? Não, muito mais. E é uma coisa que eu falo assim, ó, fazendo até o merchan, mas que não é merchan, do Tostini vende mais porque é fresquinho, ou fresquinho porque vende mais, assim. A Xuxa é assim porque ela é a Xuxa ou ela é a Xuxa porque ela é assim? Eu não sei. Mas é uma pessoa que é assim, que manda mensagem assim, ó. Quer ver, por exemplo... Eu vejo pelo Fábio, né? O carinho. É isso, cara. Tipo assim, ó. Meu Deus. Ela, ela, ela... O padre contou essa história, que um dia ele tava... Ele passou por um episódio com o falecimento da mãe dele, e ela pegou a vinho. Ela chegou, tipo, antes que todo mundo. Que isso, cara. Aí você fala assim, por que ela falou assim, quando minha mãe morreu, você que tava lá comigo.